A greve dos bancários já dura quatro semanas hoje. E não são só os clientes que estão sendo prejudicados. Quem trabalha no comércio também. É que o movimento nas lojas caiu cerca de 30% desde o início da paralisação. Esta relojoaria fica no calçadão de Arasatuba e bem em frente a uma agência bancária. Segundo o dono da loja, por causa da greve, o movimento aqui caiu mais de 15%. A pessoa precisa fazer um saque, fazer alguma atividade que ela precisa fazer no banco. Ela vem no banco e já aproveita vir no comércio para fazer as compras que ela está precisando de um presente. Às vezes até uma necessidade própria. A associação dos lojistas do calçadão de Arasatuba afirma que o prejuízo é ainda maior. As vendas no comércio da cidade caíram 30%. A gente sabe que no centro todas as agências bancárias estão aqui também. Por mais que nos bairros tenha agências, não tem todas. Então esse pessoal, eles deixam de vir para a área central e acabam tentando resolver a sua vida nas casas lotéricas dos bairros. A greve dos bancários também tem contribuído com o aumento da inadimplência no comércio de Arasatuba, que já chega a 7%. É que muitas lojas vendem no crediário e a parcela tem que ser paga no dinheiro. E muita gente não está conseguindo fazer saques nas agências bancárias. Existe um limite para ela sacar por dia, e é individual. A pessoa tem que fazer a compra de casa, tem que pagar uma energia de água, uma energia de luz, e ela acaba deixando esse crediário como uma última opção. Mas o prejuízo não é só para os lojistas do calçadão. Neste estabelecimento, que vende carros seminovos, a procura pelos veículos caiu cerca de 30%. O motivo ficou difícil negociar os financiamentos com os bancos. Os bancos hoje são administradores das financeiras, e o pessoal sempre faz as cotações com as financeiras e com os bancos. As financeiras hoje tem as taxas muito boas, que chega a ser mais atrativas que os bancos, porém o pessoal tem em mente que ele tem que fazer com o gerente dele, fazer a cotação. Mas não existe previsão de quando a situação vai melhorar para quem depende do atendimento nas agências bancárias. A negociação entre o Sindicato dos Bancários e a Federação Nacional dos Bancos continua emperrada. Os representantes da categoria querem reajuste que chega a quase 15%, mas a Fenaban oferece 7%. É um prejuízo de 7% para 9,62%, razoável, né? 2,62%. Isso, ao longo do ano, representa muito. E é esse o grande problema que nós não queremos aceitar. A categoria bancária sabe da necessidade da população, tem preocupação com isso, mas também não tem como fazer diferente. E terminada a greve, com certeza todo mundo vai ser atendido rapidamente, em poucos dias já está tudo resolvido.